Olá amigos da Itatiaia, alô torcida cruzeirense, alô Nação Azul, aqui o Pequitinho que está falando A gente passou por uns momentos difíceis aqui ao final do jogo O Cruzeiro virou espetacularmente diante do Londrina O 2x1, a vitória que praticamente recoloca o Cruzeiro na Série A E a gente foi agredido verbalmente, muitos xingamentos, arremesso de coisas aqui na cabine Onde eu estou, a gente permanece ainda na cabine, mas estamos bem graças a Deus Eu, Flavinho, Flávio Cândido Cruz, que é o nosso operador, estamos bem E eu quero agradecer muito o apoio, a gente tem recebido muitas mensagens da torcida cruzeirense Os torcedores espalhados pelo Brasil e fora do Brasil Obrigado mesmo de coração pela preocupação Agradecer aos jogadores que tentaram subir aqui para nos dar o apoio Porque no momento a polícia militar não estava aqui e tentaram invadir a nossa cabine Graças a Deus o Flavinho colocou um banquinho que foi de anteparo Que eles não puderam entrar, senão poderia ter acontecido o pior Mas graças a Deus estamos tudo bem Ainda assim, graças a Deus a gente conseguiu relatar a parte final do jogo Um beijo, obrigado a todos vocês Obrigado pelo carinho de todo mundo Da Nação Azul Pessoal da imprensa aqui de Londrina Rádio Paquerê, Norte, FM Muito obrigado a todos vocês Em especial ao torcedor cruzeirense E aos jogadores do Cruzeiro Um beijo